Atenção, partida para o quadro, opa, caiu o joque de Brave Caroline, número 5, segue a carreira, vai para a dianteira Comedian, trazendo vantagem para a segunda colocada que é Lioness, depois Gota Serena, último corre a Miss Music, caiu o aprendiz da Brave Caroline, a grande favorita. Vamos assim para a primeira parte da grande curva e a ponta é de Comedian, Lioness vai no segundo lugar, enquanto isso em terceiro corre Gota Serena, último Miss Music, vamos cruzando assim a seta dos últimos 1.300 metros e continua na primeira colocação Comedian, 3 e 4, Lioness segundo, Gota Serena, Miss Music, sem alterações de monta e a ponta é sempre de Comedian, 3 corpos, Lioness segundo, Gota Serena perto, desce em terceiro, mais perto vai a Miss Music, vamos assim para o final da reta oposta, vamos descer a grande curva e a ponta é sempre de Comedian, trazendo Lioness, Gota Serena, Miss Music vai bem lá por fora no quarto lugar, hein? Vamos para a primeira parte da grande curva, Comedian é a ponteira, trazendo vantagem, Lioness segundo, Gota Serena vai em terceiro, em quarto Miss Music, sem alterações, 3 e 4 corpos, a primeira e a última colocada e continua na primeira colocação Comedian, Lioness segundo, Gota Serena vai em terceiro, Miss Music aberta, vai no quarto lugar, já vão abordando assim as competidoras, a curva da esquerda em seu final. Com o porno, a última corbinha, entramos pela guerra final, Lioness carrega sobre Comedian, cruzaram os 300 metros lá e a ponta é de Comedian, mantém um corpo inteiro, 2 para Lioness, Lioness vem encorpada por fora, o Blândia dá a partida aqui, pega ela duro e já vem buscar o primeiro lugar, lá por dentro Comedian com a Cicilva, Lioness vem aqui com o Blândia, o Manivela se emprega a fundo, vai buscar com Lioness, primeiro lugar, lá por dentro Comedian com o Blândia, Lioness vem melhor, emparelha, emparelha, domina, tirou minha cabeça, cabeça inteira, cruzam a faixa final. Tá aí o resultado do páreo de número 4. Bom, uma partida de 5 animais e o guri.